Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, Estere. Viva! Ô, cadê a animação? Viva! Viva! E hoje a gente veio gravar desafio pra vocês, né, filha? Desafio das três cores, gente. A gente vai escolher vendada as cores pra pintar os desenhos que eu mesma fiz. Então se tá feio, não liga. O desenho mais bonito, né, que a cor combina mais, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? É competição aqui. Mãe, enche a laca mesmo, vai a laca dentro, papai e eu. Isso! Quem você acha que vai ganhar? A mamãe ou você? Eu! Eu! Então vamos lá, gente. Bora! Primeiro desenho que a gente vai pintar é esse do Bolo Fofos. Ó, fiz dois, um pra mim e um pra diva. Vou mostrar pra vocês, gente. Tá meio feio porque fui eu que fiz. Você vai agora ficar vendada. Você vai escolher três cores aqui. Vai, só. Um, dois, três. Aê, pode tirar a venda e ver qual que você escolheu. Enquanto ela pinta, vamos lá eu colocar essa venda que eu... Vou ter que comprar um caca hoje, né? Essa venda que é uma vergonha mais baixa. Eu vou segurar assim porque eu tô de rímel. Mas, ó, eu não tô enxergando nada, tá? Eu não vou roubar. Vamos lá. Uma, duas, três. Vamos lá. Ai, gente, tá manchada, amor. Vê o olho. Tá. Eu vou ter que ver. Peraí, gente. Gente, meu Deus. Resultado do meu bichinho do Bolo Fofo é esse aqui, gente. Usei as três cores, as duas no olho e o restante no corpinho dele. E aí, o que vocês acharam? Ai, gente, aconteceu um probleminha e ela rasgou o desenho dela. Tadinha. 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 Que lindo. Bota pro pai agora, filho, o desenho. Gente, resultado do desenho da D. Gente, qual vocês acham que foi o melhor? Vota muito, hein? Primeira rodada, Estera ou D.Va? A D.Va. Rodada. Nessa segunda rodada, a gente vai pintar o Baby Shark, tá? Vamos pra venda, que você não vai ver nada. Pode ir. Um. Dois. Três. Vamos ver o que ela escolheu? Ah, gente, eu vou mostrar as cores que a D.Va escolheu. Ela escolheu esse verde neon. Um rosinha BB. E esse que é um vermelho, bem escuro, tipo um vinho. Tá? Ela escolheu essas três cores. Eu vou escolher enquanto ela pinta. Um, dois, três. Olha, gostei das cores, gente. Azul escuro, azul claro e verde. Gente, é a cor do tubarão mesmo. Eu acho que o meu vai ficar bem legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem que foi o desenho mais bonito, gente. Meu desenho. Agora a D.Va. Vai, pai. Desenho da D.Va. Quem vocês acham que ganhou esse segundo round? Do ato. Você é rápida? Sou. Ah, rápida. Terceiro round, gente. Agora vamos pintar as borboletas. Tá de bojo. Eu quero você com o mão. Tá só olhando alguma coisa? Não. Um. Dois. Deixa eu ver. Não, quer ver o quê? Ih. Olha aqui. Ela escolheu esse mesmo tom do round anterior. E dois tons de rosa. Eu acho que eles são iguais. São iguais. Eu caí, amor. Você escolheu de novo. Dois. Três. Olha. Gostei das cores diferentes. Ó, um tomzinho. Bem bonitinho. Tipo igual um salmão. Essa aqui é laranja. E essa aqui é um amarelo escuro. Você só usou uma e nem deu pra ver as cores, ó. Dá pra ver? Dá pra ver que ela usou três cores? Não dá. A minha ficou linda. Quarto round. Agora. Vamos lá, filha. Tabei de um cocô. Vamos vendar, Adidiva. Eu não soube de nada. Mas não é pra ver mesmo. Uma. Duas. Terceira. Três. Ela só pega da beirada, gente. Divinha pegou laranja, verde e roxo. Um. O que que ela tá rindo? Dois. Três. Ó. Ó. Não gostei. Marrom aqui. Esse aqui é cor salmão. E verdinho. Verde água. Vamos ver o que que vai dar essa sua vez. Três. 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 É garantir. Museu de novo. Por favor, Maria filha. Olha, Tiva, Maria filha. Caiu uma burra. Surou de novo, Giovanna. Gente, resultado do desenho da ju wenne. dela é bem coloridão, né, tipo todo verde, bem bonito, filha, gostei. E o meu é do que, meu sorvete? Cocô. Não, é chocolate. Quem tá rodada, gente, deixa eu mostrar o meu desenho. É de florzinha. Mostra o teu, filho. É o mesmo que o meu, tá? Agora a gente vai escolher a cor. Vamos lá, filha? Não, foi. É um tubo de olhada. Não, esse não. Será que ela tá vendo? Não, não pode ver, filha. Um, pego o outro. Dois, três. Preto, cinza e pele branca. É isso. Parece que tem skin white, então eu acho que é pele branca, né? Ou não? Skin, pele, white, branca. Um, dois, três. Você acha que eu fiz boas escolhas, pai? Sem. Azul, rosa e laranja. Vamos lá. Olha aqui, pai. Acabou? Deixa eu ver. Abre, pai, e uma mãe. Vamos lá, vamos mostrar o resultado dos nossos desenhos. O desenho da Adivão, vocês já viram. Ficou assim. E o meu, gente, olha o meu, filha. As coisas que eu escolhi, ficou linda, né, pai? Tipo, muito bom moço pra escolher. Sexta rodada, vamos pintar a Hello Kitty. Gatinha, filha. Olha que linda, gente. Vamos vendar a de Diva. Eu tô vendo o papai. Mas você não é pra ver o papai mesmo. Bonita essa cor. Dois, três. Deixa eu ver. Vamos ver. Diva escolheu verde água. Esse verde água é um pouquinho mais claro. vermelho e rosinha. Vamos lá, filha. Vamos lá, pai. Agora é minha vez, hein? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Cinza. Esse aqui é tipo um marrom. E um verde. Nossas Hello Kitty, gente. Essa é a minha. E a da Diva. Mostra a sua, filha, pro pai. Peraí. Ela não mostrou. Gente, qual vocês acham que ficou a melhor, tá? Da Diva ou a minha? Eu achei que a da Diva ficou muito linda, gente. Ela coloriu muito melhor que eu, né? Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.